Olá, sejam todos bem-vindos ao Vitrine Plus. Eu estou aqui na Odonto Excelência e vamos conversar com o doutor Ariel, saber um pouquinho então do término deste tratamento da dona Maria de Fátima, do bloco Adote um Sorriso, segunda edição. Tudo bem, doutor Ariel? Tudo bem, tudo joinha. Que bom estarmos juntos, é parceiro do Vitrine Plus. Então a palavra é sua, término deste tratamento. Primeiro é uma satisfação, né Débora, a gente poder participar de um programa, né, como o seu, como agora, né, o da Adote um Sorriso, hoje, né, concluindo mais um tratamento, né, da dona Fátima. Então é uma satisfação da Odonto Excelência participar desse bloco, né, sempre abrindo as portas, sempre a gente continuar com esse tratamento, né, que é uma satisfação mesmo poder ajudar, né, tem esse cunho social que tem esse programa, né, esse bloco, né, que é a Odote um Sorriso. Então, nesse primeiro momento eu queria agradecer a oportunidade, né, da clínica mostrar o seu trabalho também, né, junto nessa parceria. E hoje, claro, né, concluindo o tratamento da dona Fátima, a gente está bem satisfeito com o resultado, né, já instalamos a prótese, já fizemos toda a parte dos ajustes protéticos, né, então vocês vão poder acompanhar, né, nesse bloco, agora, esse termo, o pessoal que está em casa assistir, né, o novo Sorriso da dona Fátima, que é uma gratificação, né, é importante a gente ver a felicidade do paciente, né, com a conclusão desse tratamento, que para ela foi questão de saúde, né, falta de dentes, então ela repõe toda essa parte de dentes, poder ter uma boa mastigação, isso para a vida dela, né, para a saúde bucal, enfim, saúde geral, é extremamente importante. Então a gente está nessa parceria aí para isso. E o bacana sim, Ariel, que eu vejo, a gente é parceiro mesmo, não só você e eu e muitos outros que estão participando desta edição, e eu vejo assim, a gente tem condições de dar um pouquinho, e é uma, assim, é um retorno do que a gente vem fazendo no nosso dia a dia, no nosso profissional, e isso enriquece não só o nosso profissional, a nossa parte comercial, mas o nosso ser, isso é muito válido também. A gente fica que nem como eu coloquei, né, essa parceria, ela engrandece a gente como ser humano, então esse cunho social é para isso, né, a gente tem que ter, se todo mundo tivesse essas ações, né, o mundo seria melhor, né, falando bem bonito nesse sentido. Mas a gente se sente muito bem podendo ajudar, podendo mostrar também o nosso trabalho a esse respeito, então com certeza é muito gratificante, e sempre que a gente puder continuar com o quadro, continuar, né, dessa forma ajudando e mostrando o nosso trabalho, é fundamental, eu acho bem importante. A gente, hoje a gente se encontra aqui no Coral, né, no Adonante do Coral, então a gente está preparado para fazer qualquer tipo de tratamento para os nossos pacientes, né, então como a gente sempre comentou nos nossos programas também, a gente possui uma equipe especializada em todas as áreas que competem a nossa profissão, então parte de implante, né, ortodontia, né, que é os aparelhos, né, também prótese em geral, como o caso da dona Fátima, né, toda a parte de saúde, com crianças também, então assim, tratamento de canal com especialistas, então assim, todo tratamento que os pacientes precisam, eles não saem daqui, a gente tem toda uma equipe preparada para fazer esse tratamento dos pacientes. Então, o Adonante do Excelência é isso, é fazer um tratamento completo dos pacientes, né, da família toda, da família, então assim, ó, toda a equipe está preparada para fazer o tratamento odontológico que realmente os pacientes precisam, né, parte estética também, tudo, tudo, a gente tem uma equipe bem legal aí, no Adonante do Excelência. Hoje a gente tem aqui no Coral, em Lages, né, temos também Altacílio Costa e Correia Pinto, né, são três unidades que a gente trabalha, então tem todos profissionais especializados nas áreas para fazer o tratamento. Ariel, vale frisar quanto às condições de pagamento. É ótimo, é excelente, eu acho assim, que quando o pessoal vem aqui e diz assim, nossa, mas vai ser um valor assim, muito alto. Não, você senta, um converso, entra num consenso. Exatamente, é, hoje a Adonante do Excelência, ela é preparada para fazer todo o tratamento e com isso também dá condições para o paciente, né, é uma inovação na área odontológica que veio a Adonante do Excelência chegando nesse mercado. Então, o que é nosso lema? É fazer um bom tratamento, excelente tratamento dos pacientes e propiciar umas condições acessíveis para esse paciente. Então, o parcelamento vem a agregar nesse sentido. Então, os pacientes, eles podem, hoje se dá a oportunidade de fazer um bom tratamento e fazer um parcelamento sem acréscimo, né, da maneira que a gente trabalha, dando toda essa qualidade que todas as pessoas merecem, né. Então, a gente está aqui, entrou no mercado para isso também, né, para poder propiciar o atendimento, é a Odontologia para todos, né, é o nosso lema. Então, a Adonante do Excelência veio para isso. Com certeza. Falando um pouquinho do seu trabalho aqui com esta paciente. Então, assim, a Adonante do Excelência, a Adonante do Excelência, como já teve em outros blocos, a gente conseguiu acompanhar. Claro, a Adonante do Excelência não tinha dentes superiores, alguns inferiores, né, então, nunca usou prótese, ela teve perdas desses dentes há muito tempo, então, muito tempo sem prótese, né, sem ter uma boa mastigação, isso já veio prejudicando até a saúde geral da Adonante do Excelência. Então, a gente pôde fazer aquele acompanhamento inicial com ela, aquele planejamento do tratamento, e optamos, então, por fazer uma prótese total, uma dentadura superior, né, e uma PPR, que seria a parcial inferior, né, que ela vem com grampinhos ali, né, que segura naqueles dentes que ela já tinha. Uma sustentação. Uma sustentação. Então, a gente fez todo um planejamento em cima do caso dela, e efetuamos esse tratamento, né, com prótese. Claro que agora, a gente instalando essa prótese, ela vai ter ainda que se acostumar com essa prótese, né, até a questão da fono também, né, ter até as conversas, assim, né. Novos hábitos. Novos hábitos. Então, tudo ela vai ter que se adequar agora. Reaprender. Reaprender, né. Então, até a mastigação. Então, é bem importante. Ela vai ter essa, nesse inicial, um pouquinho de dificuldade, Mas, depois, na sequência, ela já vai ver que vai ficar bem legal. Esteticamente, mesmo, tem... Excelente. Excelente. Você ganha lábio, ganha tudo. Então, ela não tinha, estava com a boca murcha, tudo. Então, tudo isso melhora também. Fica harmonizado. Harmonizado. Esse tratamento, então, veio agregar tudo nesse sentido. Tanto da função, como estética, né, enfim, tudo que ela precisaria, né, para ter uma boa saúde bucal, a gente conseguiu desempenhar no tratamento da dona Fátima. Pensando sempre, também, na satisfação e autoestima. Exatamente. Com certeza, né. Imagina, você poder dar um sorriso, né. Então, tudo isso agrega na sua vida, no seu cotidiano, né. Que é aquele cartão de visita, como a gente sempre fala, né. Então, tudo isso, ela já vai sair daqui, já, com outra astral, né. Com certeza. Vai melhorar bastante. Ariel, quando a gente fala, assim, em higiene de todos os dias. Neste caso aqui. É, agora, assim, a dona Fátima é claro que é um pouco diferente de quem, né, possui todos os dentes. Então, ela tem, hoje, está usando uma prótese em cima, uma prótese embaixo e alguns dentes naturais dela, né. Tem que redobrar os cuidados. É, então, são dois tipos de cuidados que tem que ter, né. Essa é a higiene, né. Então, não só a escovação diária, né, no mínimo, três vezes ao dia, né, aquela boa escovação, dois minutos escovando, mesmo tendo alguns dentes pequenos. Então, você tem que manter essa escovação. Com a prótese também. Você acaba cuidando dessas próteses da mesma forma. Escovando a prótese. Você tem que tirar ela, escovar, enfim, né. Tem que ter todos esses cuidados, não deixar acumular nenhuma sujeirinha na prótese, enfim. Né, esses cuidados ela vai ter que ter. Básicos. Básicos, né. E, enfim, até às vezes de noite a gente indica para pacientes que usam prótese, às vezes tirar à noite, né. Muitos pacientes não gostam, né. Às vezes está com o esposo, com o marido do lado. Então, né, fica uma coisa meio... Constrangedor. Constrangedor, às vezes acabam não optando por tirar. Mas, às vezes, o ideal é você tirar à noite. É que nem a gente sempre fala assim. O sapato. Ninguém dorme com o sapato, né. Então, sempre tira de noite para, né, para dormir. Então, a prótese, a gente sempre fala, brinca, assim, na sua forma é assim que funciona. Tipo, né, tira para descansar um pouquinho a musculatura, né. Dá aquele alarejado. Então, é importante, às vezes, também tirar. É mais uma dica, né, para quem usa prótese. Mas ela, com certeza, vai ter que ter essa higienização constante, tanto não só da prótese, como dos dentinhos que ela tem e possui. E tem uma limpeza constantemente no dentista, né, conosco, agora aí, dona Fátima. Então, bem tranquilo, né. Aqueles dentes de baixo foram realizadas restaurações. Restaurações, exatamente. Veio com cárie. Já fez até uma adequação da higiene, dona Fátima. Mostrando como é que tem que ser a escovação, porque é muito acúmulo de placa naqueles dentes. Então, ela precisa manter esses dentes. Por quê? Porque agora ela está com uma prótese. Então, ela precisa desses dentes inferiores para ter essa qualidade nessa prótese. Se ela perder esses dentes, aí fica uma prótese total embaixo, com falta de estabilidade. Então, ela precisa manter esses dentes, que é para dar uma fixação nessa prótese, que é com grampos, né. Essa prótese, ela fica mais firme quando tem os dentes. Então, ela precisa manter, ter essa higiene, esses cuidados, né, dona Fátima. Como a gente já conversou, é exatamente. Então, esses são os cuidados que a dona Fátima vai ter que ter daqui para frente, né. Sempre mantendo, volta e menos dentista também para a gente ter esses controles com ela, né. Nova Era TV, 24 horas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Acesse www.novaeratv.net Acesse www.novaeratv.net Acesse www.novaeratv.net